Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Olha, hoje eu vou estar fazendo uma torta bem gostosa, bem simples e fácil de fazer. Fica muito gostoso, não vai farinha de trigo e também não tem lactose. É muito gostoso, não esquece de deixar seu joinha e compartilhar também. Fica muito gostosa. 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 E espero que vocês também estejam fazendo aí. Espero que gostem, tá bom? E se gostar, deixe um comentário e compartilhando para ajudar o canal. E vou estar deixando o link logo abaixo da playlist de todas as receitas que eu tenho no canal. É só você clicar que vai passar todas as receitas que eu tenho. Então, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.